Música Pessoal, essa unidade 2 nós trabalharemos agora especificamente sobre como fazer esse planejamento financeiro. O aspecto principal que nós comentamos na unidade anterior é conhecer a estrutura de onde vão vir os recursos. Então vamos agora trabalhar de uma seguinte forma. Nós vamos enfocar primeiramente uma instituição pública e posteriormente uma instituição privada, visto as suas diferenças de onde vêm os recursos. Numa instituição pública, a priori nós recebemos alguns recursos oriundos, seja do governo estadual, federal ou municipal. Não vamos entrar aqui em detalhes de quais são as formas de repasse, porque isso pode ser alterado facilmente pelos poderes públicos, sejam prefeitos, governadores ou pelo próprio presidente, governo federal, as formas de financiamento das escolas. Então vamos trabalhar apenas no conceito geral. O repasse de recurso de um órgão público, de uma instituição pública, de um poder público, requer um controle muito grande. Nós já comentamos que esse recurso público é necessário, ou se faz necessário para a sua aplicação, um planejamento muito claro e descrito. Esse planejamento, ele deve ser alicerçado dentro de regras da contabilidade pública e da administração pública, oriundos basicamente na sua aplicação financeira, na sua aplicação de aquisições, à lei das licitações. Não vamos abordar agora essa lei de licitações, na unidade 3 falaremos um pouquinho mais sobre ela, mas nós temos amarras da legislação para aquisições que nós temos que respeitar. Então eu não posso fazer um planejamento com qualquer gasto, sendo que eu tenho que saber se aquele gasto que eu espero fazer, eu posso fazer dentro da legislação. Agora, os recursos que chegaram para a instituição. Normalmente, os repasses de recurso, eles são separados entre despesas com pessoal, despesas com materiais de consumo ou despesas correntes, e investimentos. Esses recursos, normalmente, vêm carimbados. Eu não posso alterá-los às suas fontes de utilização. O recurso que veio para investimento, eu tenho que usar investimento. O recurso que veio para pessoal, eu tenho que usar o pessoal. E o recurso que veio para material de consumo ou materiais correntes, eu tenho que usar nesta finalidade. Desta forma, quando eu vou elaborar o planejamento, eu tenho que separar essas fontes de recurso por esses sub-elementos e, posteriormente, trabalhar com as despesas nos limites orçamentários, nos limites dos recursos que eu possuo para cada um daqueles elementos. Não é possível fazer uma geração, um caixa único para fazer frente a todos os tipos de despesas que eu tenho na instituição. O paralelo que eu ia fazer aqui com relação a uma instituição privada é que esta amarra de fonte de recurso com elemento de despesa específico e não existe numa iniciativa privada, aonde os recursos que normalmente são provenientes numa entidade com fins lucrativos das mensalidades dos alunos, ele pode utilizar da melhor forma com que ele ache. Então, ele não precisa separar parte para investimento, parte para pessoal e parte para material de consumo de forma rígida, e sim de forma planejada e, mesmo assim, havendo algum IT que precise de alteração, ele pode realizá-lo sem problema nenhum. Não há esta amarra que existe nas instituições públicas. E vejam só, quando nós trabalhamos especificamente agora com o fluxo financeiro, largando ou deixando de lado um pouquinho o nosso fluxo de outros itens, pensando unicamente na busca de novos recursos, principalmente para as instituições públicas, ou seja, através de atividades, de promoções, que é uma fonte de financiamento extremamente importante para as instituições públicas, nós temos que lembrar de um ponto crucial, e aí nós buscamos novamente a teoria da contabilidade para nos auxiliar. Quando nós falamos em controle de caixa de atividades diversas, por exemplo, gincanas e ou promoções, nós devemos nos lembrar o seguinte, dentro da teoria da contabilidade, nós temos alguns aspectos que são o resultado financeiro e o resultado econômico. Por que eu preciso lembrar disso? Porque algumas vezes, e são alguns gestores, acabam esquecendo de olhar este aspecto que é extremamente importante. O resultado financeiro, que é aquilo que nós podemos trocar em outras palavras, aquele recurso financeiro, aquele dinheiro que eu tenho em mãos, não necessariamente significa o resultado da atividade que eu executei. porque nós temos, e isto é alvo de uma das atividades propostas para vocês dentro do Moodle, às vezes nós temos recebimentos a serem realizados no futuro, que ainda não se transformaram em dinheiro, e pagamentos que nós ainda não fizemos, que ainda estamos com o dinheiro. Então, separar o resultado econômico do resultado financeiro, demonstra uma aplicação consistente dos nossos recursos e uma gestão eficiente. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, dentro de qualquer tipo de atividade que vá gerar algum tipo de retorno financeiro, eu tenho que separar o resultado financeiro, que é aquele que nós rapidamente conseguimos identificar, eu gastei 10 e paguei 9, logo eu tenho o recurso final, um fluxo financeiro de 1. Este é o mais tranquilo. Mas quando nós falamos em fluxo financeiro, eu vendi determinado item por 20, recebi apenas 10 e paguei 20 para algumas atividades. Mas desembolsei no momento apenas 5. Financeiramente, eu recebi 10 e paguei 5. Eu tenho um resultado financeiro de 5, mas economicamente eu não tenho resultado, porque eu vendi por 20 e vou ter que pagar 20. Não agora, mas no futuro. Então, eu tenho que controlar esta forma econômica para não correr o risco de, no futuro, eu não ter o recurso financeiro necessário para pagamento das despesas. Este, por sinal, é um dos aspectos mais importantes dentro da administração pública, que é o não deixar os pagamentos pendentes no futuro, sob responsabilidade do gestor de responder criminalmente sobre esses aspectos deixados de lado. Na unidade 3, nós vamos falar justamente sobre a prestação de contas de forma mais rápida e, principalmente, na unidade 3, para a prestação de contas das instituições públicas. E aí Legenda Adriana Zanotto